Oi pessoal da área vinda, eu sou a Fernanda de Freitas, eu faço a Lara na série Match que estreia sexta-feira agora, às 22h55 na HBO Max e no Warner Channel. Essa série deliciosa, é bem divertida, cheia de encontros e desencontros. A Lara é uma publicitária de muito sucesso, mas que não tem tanto sucesso assim, o amor. Ela é o famoso deduco, mas ela é muito querida e eu tenho certeza que vocês vão se identificar muito com as histórias da Lara e de toda essa turma do NET.